Oi, oi, tudo bem pessoal? Hoje vou estar fazendo um tapete oval com flores, tá bom? Nós vamos estar precisando para fazer esse tapete oval com flores, dois módulos desse daqui, tá? Dois módulos dessa flor bem aqui. Aí eu fiz de rosa aqui no meio, mas você pode estar fazendo a cor que você quiser. E aqui ao redor eu fiz de verde, mas você pode também estar fazendo da mesma cor e da flor se você quiser. Eu só coloquei o verde mesmo para estar destacando o nosso tapete, tá bom? Essa linha aqui rosa do meio eu fiz com a numeração 6 e essa daqui eu fiz com a numeração 8, tá? Porém, vocês podem estar fazendo essa cor verde na numeração 6 também, tá bom? Então esse aqui é o primeiro módulo, vou fazer mais um, tá bom? São dois que a gente vai estar utilizando aí para esse tapete oval. Espero muito que vocês gostem. Vou dividir essa aula aqui em duas ou três partes, vou ver aí como é que vai ser, tá bom? Para não ficar uma aula aí muito grande, vou deixar na descrição do vídeo todas as partes que eu for fazendo na descrição e também nos comentários, tá bom? Peço a você que se você gostar dessa aula, já deixe seu joinha, compartilha e ativa o sininho quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Vamos o passo a passo. Utilizei também a agulha número 3,5. Em todas as aulas que você me vê dando aí, vai ser praticamente com essa agulha aqui, ó, 3,5, tá bom? Seja a linha 6 ou a linha 8, eu vou estar utilizando a 3,5, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu começo fazendo o meu anel mágico. Se você não quiser fazer o anel mágico, você pode estar fazendo aí 10 correntinhas, tá bom? Aqui eu encaixo a minha agulha e puxo essa daqui pra cá. Solto os meus dedos. E aqui eu vou fazer a minha primeira correntinha. Vou subir mais uma correntinha. Então fiquei aqui com duas correntinhas, tá? Com duas correntinhas no meu anel mágico. Essas duas correntinhas aqui vai me valer como se fosse um ponto baixo, tá bom? Aqui dentro desse meu anel mágico aqui eu vou fazer 17 pontos baixos contando com essas duas correntinhas que eu subi agora vai ficar 18 pontos baixos, tá? Então eu vou fazer aqui os meus 17 pontos baixos dentro aqui do meu anel mágico. Então fiz aqui os meus 17 pontos altos, puxa essa linha aqui do meu anel mágico depois aqui você corta. Fiz então aqui os meus 17 pontos baixos dentro do meu anel mágico com as duas correntinhas que eu subi no começo 18 pontos baixos, tá bom? Aí eu venho aqui ó, na segunda correntinha e fecho com um ponto baixíssimo então fechei aqui com um ponto baixíssimo agora eu vou subir três correntinhas, uma, duas, três, no mesmo espaço que eu subi as três correntinhas eu faço um ponto alto peraí, um ponto alto incompleto, tá? Venho no próximo, no próximo ponto baixo e faço mais um ponto alto incompleto no mesmo espaço um ponto alto incompleto ficando aqui com quatro pontos altos incompleto, tá? Então eu laço a minha agulha agora vou fechar essas quatro correntes aqui de uma vez só ok? Agora eu vou fazer cinco correntinhas uma, duas, três, quatro, cinco laço a minha agulha, vou pular um ponto baixo e no próximo ponto baixo eu vou fazer dois pontos altos incompletos um dois laço a minha agulha, venho agora pro próximo ponto baixo e faço mais dois pontos altos incompletos no mesmo espaço um e dois agora vou passar a linha aqui, ó nas cinco correntinhas de uma vez laço a minha agulha e passo fechando as cinco ok? agora eu faço mais cinco correntinhas uma, duas três, quatro, cinco laço a minha agulha pulo o próximo ponto alto venho no próximo e faço dois pontos altos incompletos um dois laço a minha agulha venho no próximo e faço dois incompletos dois pontos altos incompletos um e dois laço a minha agulha e fecho as cinco correntinhas, ó uma vez só então eu vou fazer aqui a minha volta eu tenho que ter seis, tá? que eu já fiz três então tá faltando mais três três pontos altos fechados juntos aliás, quatro, né? quatro pontos altos fechados juntos então tá faltando mais três estou chegando aqui no final vou fechar as cinco correntinhas juntos cinco correntinhas uma, duas, três, quatro, cinco vem uma aqui um, dois, três na quarta correntinha e fecho com um ponto baixíssimo então ficou aqui, ó um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos tá? tem que ficar seis bloquinhos agora eu vou subir aqui uma correntinha, tá? que é o que vai me valer aqui como se fosse o meu ponto baixo, tá? nesse espaço aqui eu vou fazer oito pontos baixos, ó um do ladinho do outro um dois dois três quatro cinco seis sete oito tá? oito pontos baixos venho aqui no meio, ó desses quatro pontos altos fechados e faço um ponto baixo baixo então vai ser assim, ó nesse espaço eu faço oito pontos baixos chegou aqui no meiozinho um ponto baixo nesse espaço oito pontos baixos chegou aqui no meio um ponto baixo então preenchi aqui a minha volta completa do jeito que eu expliquei cheguei aqui, ó nessa correntinha que eu subi aqui nessa primeira correntinha que eu subi eu vou fechar com um ponto baixíssimo ok? ficando assim agora eu vou subir uma correntinha novamente que é o que me vale como se fosse o meu primeiro ponto baixo tá? agora eu vou subir cinco correntinhas uma duas três quatro cinco vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro ponto baixo venho no quarto e faço um ponto baixo um ponto baixo eu faço mais cinco correntinhas uma duas três quatro cinco pulo o primeiro o segundo o terceiro venho no quarto ponto baixo e faço um ponto baixo cinco correntinhas um dois três quatro cinco pulo o primeiro o segundo o terceiro venho no quarto e faço um ponto baixo então essa volta aqui, ó um, dois, três a quarta volta vai ser desse jeito você vai fazer cinco correntinhas vai pular três pontos baixos no quarto você vai fazer um ponto baixo tá bom? tem que ter no total aqui de quatorze espaços desse daqui, ó quatorze espaços tá bom? chegando aqui no final eu fiz aqui cinco correntinhas e vou pular três em vez de ser quatro eu vou pular três, tá? um, dois venho no terceiro ponto baixo e faço um ponto baixo agora eu faço cinco correntinhas uma, duas, três, quatro, cinco venho aqui, ó na primeira correntinha que eu subi e fecho com um ponto baixíssimo ok? ficando dessa forma aqui agora eu venho aqui, ó nesse espaço e faço um ponto baixíssimo ok? agora eu vou subir uma correntinha essa correntinha é o que me vale ao meu primeiro ponto baixo tá? agora eu vou fazer novamente cinco correntinhas uma, duas, três, quatro, cinco venho aqui no meio, ó desse espaço e faço um ponto baixo cinco correntinhas uma, duas, três, quatro, cinco venho no meio aqui, ó e faço um ponto baixo então vai ser dessa forma essa volta, tá? cinco correntinhas duas, três, quatro, cinco venho pro próximo espaço no meio e faço um ponto baixo ok? vai ser dessa forma aqui essa nossa volta agora estou chegando aqui no final um, dois, três, quatro, cinco um, dois, três, quatro, cinco venho aqui no meio, ó nessa primeira correntinha que eu subi no começo e fecho com um ponto baixíssimo ok? agora eu vou trocar de linha vou colocar a cor verde corto aqui, ó agora eu vou fazer um nozinho com a com essa linha venho aqui no meio, ó agora a gente vai começar aqui dentro, ó nesse espaço deu um nozinho aqui só por segurança, tá? o que eu vou fazer o que eu vou fazer é uma correntinha vou subir mais duas correntinhas uma duas laço a minha agulha venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto duas correntinhas uma, duas no mesmo espaço dois pontos altos um e dois então eu fiquei aqui com um leque, tá? fiquei com dois pontos altos duas correntinhas de separação e dois pontos altos no mesmo espaço vou fazer uma correntinha de separação venho pro próximo espaço e faço novamente, ó o meu leque, ó um ponto alto no mesmo espaço um ponto alto aqui eu já tô pegando essa linha aqui por trás escondendo duas correntinhas duas correntinhas uma, duas no mesmo espaço dois pontos altos um dois então deixa eu ver um, dois, três, quatro, cinco, seis então a minha sexta volta vai ser dessa forma aqui, ó uma correntinha laço a minha agulha venho pro próximo espaço e faço novamente o meu leque, tá? dois pontos altos duas correntinhas no mesmo espaço dois pontos altos então vou completar aqui a minha volta então estou chegando aqui no final completando a nossa volta e finalizo com uma correntinha cheguei aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo agora eu corto, tá? e aqui finalizei a flor tá? esse aqui é o nosso módulo que a gente vai tá juntando vou cortar essas partes aqui, ó então meus amores eu finalizei todas as linha que tinha aqui atrás mais só que a gente vai ter que fazer mais outra volta do verde e eu tinha me esquecido então a gente vai pegar aqui, ó vai colocar a linha aqui no meio porque precisa mais de uma volta tá? pra finalizar e eu tinha me esquecido aí aqui, ó você vem aqui no meio e vai fazer do mesmo jeito, ó vai fazer um leque vou subir aqui três correntinhas duas correntinhas duas três então não precisa cortar a linha verde não, tá? você já pode já pode ir indo continuando aqui, ó eu venho aqui dentro e faço mais um ponto alto duas correntinhas e no mesmo espaço dois pontos altos a única diferença que aqui a gente fez uma correntinha de separação e agora vai ser duas então, ó uma duas laço a minha agulha já passo pro próximo leque faço mais um leque tá? um dois duas correntinhas no mesmo espaço dois pontos altos ok? então, não precisa cortar a linha verde, não tá, pessoal? é porque eu esqueci que tinha outra volta do verde tá bom? e aí você continua fazendo ó duas correntinhas laço a agulha e venho aqui no próximo fazendo mais um leque vou fazer aqui a minha volta tô chegando aqui no final faço duas correntinhas correntinhas uma uma duas venho aqui ó na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo agora sim agora eu finalizei o módulo tá? vou cortar aqui a linha vou cortar aqui a linha vou cortar aqui a linha, tá? então não esqueçam, tá pessoal? são duas voltas do verde tá? naquela hora é porque eu cortei a linha e esqueci de fazer a segunda volta do verde ficando desse jeito aqui ó vou cortar essa linha bem aqui, tá? então meus amores agora a gente vai fazer a junção né? a união dos dois square né? dos dois módulos tá? então a gente vai fazer da seguinte forma a gente vai unir esse com esse esse com esse e esse com esse tá? nós vamos unir os três tá? os três tá certo? então a gente vai virar o avesso o avesso é esse aqui ó e vai costurar tá? então aqui a gente vai pegar três é... três leques, tá? a gente vai pegar três leques pra tá costurando ok? então eu peguei aqui uma agulha de tapeceiro você vai precisar de uma agulha de tapeceiro e eu já coloquei a linha aqui na minha agulha tá? é... eu não quis costurar com essa agulha aqui não porque pra mim com a agulha de tapeceiro é mais rápido tá bom? então aqui ó você vai juntar certinho ó você vai encaixar aqui ó você vai encaixar o segundo a segunda correntinha desse leque você vai pegar atrás ó tá? nessa alcinha de trás ó do avesso e vai pegar na segunda também desse outro aqui ó ok? sempre na alcinha de trás tá? do avesso vou passar assim ó você vai costurar como se você estivesse costurando uma roupa tá? ó agora você vem aqui ó nessa próxima correntinha e vai costurando ó acho que daí dá pra ver né? e vai costurando até lá no final já vem por esse lado aqui ó e vai costurando costurando até chegar lá no final tá? então meus amores estou chegando aqui no final da minha costura tá? sempre costurando alcinha com alcinha de trás tá? cheguei aqui ó na primeira correntinha correntinha do meu leque ok? vou costurar com a primeira correntinha desse outro leque aqui então você tem que prestar bem atenção na hora que você tá costurando pra você opa costurar as correntinhas certinha tá bom pessoal? aqui eu vou eu corto agora então essa é a primeira parte do nosso tapete tá? primeiro a gente começa com as flores tá? depois tá dando início aí ao redor do nosso tapete vou cortar aqui essas partes aqui e já volto então meus amores cortei todas as linhas que tinha aqui trás ó antes de você cortar você amarra tá? você dá um ou dois nó pra poder ficar bem seguro tá bom? aí aqui é a frente ó olha como ficou a frente tá vendo ó? ficou dessa forma aqui ó então pessoal essa aqui é a primeira parte do nosso tapete oval com flores tá bom? então toda vez que eu for dando o passo a passo eu vou deixando o link da primeira, da segunda e da terceira parte na descrição do vídeo tá bom? então eu espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o joinha tá bom pessoal? então até o próximo vídeo